E a nação não está apenas dividida nas redes sociais por causa do movimento previsto para 7 de setembro, dia da independência. As divisões no Estado não estão apenas nos grupos de WhatsApp, entre os amigos ou a família. Estão também nas entidades que reúnem os grandes grupos empresariais do Estado e do país. A Fiesp, por exemplo, a poderosa Federação das Indústrias de São Paulo, suspendeu a publicação de um manifesto que pregava basicamente pelo respeito à Constituição sem ataques às instituições, mas que incomodou o governo federal. Mas outras duas federações das indústrias divulgaram os seus manifestos, a de Minas Gerais e a de Mato Grosso, que é a fiente presidida por Gustavo de Oliveira. Os dois documentos têm linhas totalmente diferentes. A Federação de Minas, ao defender a liberdade de expressão, vira as baterias contra o poder judiciário, contra a democracia. A entidade mineira, ao defender os direitos individuais, ataca o Supremo Tribunal Federal e afirma que é fundamental, abre aspas, garantir que todos os brasileiros tenham assegurado o seu direito à liberdade de expressão. Fecha aspas. Mas não se pode esquecer que isso deve ser dentro da lei e da ordem, sem violência de qualquer tipo. Já o documento da Federação das Indústrias de Mato Grosso é moderado e diplomático. Sem atacar ninguém, o manifesto prega que o equilíbrio é a palavra da vez. E faz um apelo àqueles que ocupam os cargos máximos no país, para que tenham sabedoria, temperança e humildade. E isso para não permitir que o Brasil saia dos trilhos. E encerra com um recado que é cirúrgico. Abre aspas. As instituições são e devem ser maiores que as pessoas e o Brasil, o Brasil é maior que todas elas. Fecha aspas. E aí, entre os incendiários e os bombeiros, o melhor caminho sempre será o do equilíbrio. E aí, entre os incendiários e o Brasil é maior que o Brasil, o Brasil é maior que o Brasil.